E os casos de gripe aviária no país devem manter os preços dos ovos em patamares altos, cenário que se desenha aí desde o ano passado. No Rio Grande do Sul, o setor produtivo comemora a melhora do preço pago na granja, já que o Estado acumulava perdas com os altos custos de produção agravados pelos prejuízos nas lavouras de milho e soja nas últimas três safras. O Adriano se dedica à produção de ovos há 15 anos. São 9 mil unidades por dia de ovo caipira. A dúzia que há um ano era vendida por cerca de R$ 9,00, hoje chega a R$ 11,00 e deu um pouco de ânimo ao produtor. No fim das contas, o preço sendo muito baixo, o produtor vai pagar essa conta no futuro pela baixa oferta de produto no mercado. Então hoje está justo, está bom poder trabalhar com os ovos. Um dos fatores que mais impacta no preço é o aumento dos custos de produção nas granjas. O milho, que compõe cerca de 70% da alimentação, chegou a mais de R$ 100,00 a saca em 2022. E neste ano há um agravante. Com a quebra da safra do grão em mais de 40%, o Rio Grande do Sul vai ter que trazer milho de fora, o que gera um aumento de cerca de R$ 30,00 a mais por saca. E esse custo, inevitavelmente, vai chegar ao consumidor. Segundo o CPEA, a média de alta nacional do preço da dúzia paga ao produtor está em 30%. E o Rio Grande do Sul tem uma das maiores elevações do país. O preço médio da caixa, com 30 dúzias, fechou em R$ 220,41 na primeira quinzena de maio. Esse valor é 34% maior do que o praticado no mesmo período do ano passado. Além da demanda muito aquecida, principalmente aquela demanda pontual no período de quaresma, a demanda continua ainda bastante aquecida. E somado a isso, a gente tem a menor oferta de ovos. Então, o agricultor está no momento hoje em que os preços dos ovos estão em patamares elevados, ao passo que os preços com os principais insumos da atividade estão caindo. E aí, em função disso, eles estão conseguindo ter um poder de compra um pouco mais elevado. Inclusive, é o maior desde 2017. No ano passado, a exportação de ovos também foi recorde. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV, em 2022, o Estado enviou para o exterior 2,75 mil toneladas. Os casos de gripe aviária no Brasil devem manter os preços elevados. Ajuste de oferta, diminuição da produção, inflação de alimentos, custo elevado, culminou agora nesse aumento do ovo, que ainda deve durar um período, como aconteceu lá na época da pandemia, quando faltou, ele também foi a patamares e depois ele acentuou. Mas eu acho que agora, com o cruzamento desses acontecimentos, nós vamos levar um tempo ainda nesses preços aí. Mas nada que vai espantar o nosso consumidor, com certeza. Para tornar a atividade mais rentável na pequena propriedade, o galpão do Adriano agora comporta galinhas livres de gaiolas. O chamado sistema queijo e frio preza pelo bem-estar animal. E as aves são criadas soltas e escolhem o melhor momento de colocar o ovo. Motivado pela alta, ele deve aumentar o número de aves alojadas. Hoje, em 10 mil. Porque a grande indústria trabalha com preço, trabalha com uma margem muito menor, trabalhando muito mais com volume. Para o pequeno, precisa trabalhar com as linhas especiais, porque tem uma demanda muito grande de aves livres, a preocupação do consumidor ao bem-estar animal. Então a gente consegue se encaixar nesse tipo de conceito e consegue atender de uma forma mais tranquila, mais prática o consumidor. A gente consegue se encaixar nesse tipo de conceito e se encaixar nesse tipo de conceito. A gente consegue se encaixar nesse tipo de conceito e se encaixar nesse tipo de conceito.